Música 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 Fantasia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia Eu queria ter muitas garotas Mas você é diferente Você me ligou naquela tarde vazia E me valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Na mente fantasia Não accelerate Cantoria 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 Cadenye Cantoria Por Cantoria